Deus é amor, mas ele não vai passar por cima da sua própria palavra, daquilo que ele estabeleceu como regra de fé e prática para nós. Porque tudo aquilo que ele estabeleceu não é para nos matar, é para nos dar vida. É para nos fazer viver e viver abundantemente. Não é só sobreviver, sabe, Karina? Eu tenho pedido a Deus isso. Deus, eu não quero só sobreviver. Se é para sobreviver, prepare e leva. Eu quero viver e eu quero encorajar, eu quero sonhar, eu quero projetar sonhos para o futuro. E eu quero aguentar o processo, eu quero suportar, me ajuda a suportar hoje. Tem dia que eu fico mais desanimada? É claro que sim, todos nós ficamos. Quando a promessa demora a acontecer, vem a esperança, parece que ela vai minguando. Então, entregue o teu caminho ao Senhor, entregue a tua vida, abra o teu coração. Peça para Jesus fazer parte da sua vida. Tchau.